Juliana Paz está revendo todo o seu guarda-roupa para selecionar peças para doar e outras para um bazar beneficente. Mas não é qualquer desapego, pois a atriz estava se desapegando de peças caríssimas. Juliana mostrou detalhes da faxina no closet ao lado do amigo stylist Ian Ancioli. O dia todinho aqui nesse closet com ele. Minha gente, eu não vou ficar o dia inteiro aqui não fazendo stories, porque tem muita coisa para ser vista ainda no segundo dia de Juliana Paz Closets. Mas isso é muito emocionante. No meio das roupas aparece um sari de quem, Ju? De Maia. Gente, isso aqui é um oásis para um stylist. Pelo amor da minha... Gente, olha a quantidade de muitas coisas que a gente vai desapegar. Isso pode ser seu. E isso alguém vai ganhar. Mostra um monte das doações e um monte dos desapegos. Agora mostra, pelo amor de Deus... Isso aqui, amor. Mostra esse alayazinho aqui. Eu ainda não lembrava que ela tinha esse alayá.